Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Qual o mapa que vocês querem? Agora eu vou deixar vocês escolherem. Nuketown é o último. Nuketown é o último. Então escolhe algum que não seja Nuketown. Tem Gridlock, Frequency, Contraband, Arsenal. Summit é hard, velho. Summit não é easy, não. Pode repetir, não? Isso é tudo viciado em Fire Range, caralho. Todo mundo só treinando Fire Range. O chat quer Summit. Bora um Summit, então. Terceiro round agora, hein? Eu, se fosse seis, pegava o Nuketown no soco, mano. Fazia um complô contra o Nuketown, mano. O bicho tá nervoso. O Nuketown tá sinistrão, viado. Só vai. Começamos aqui no Nuketown. Nuketown perdeu o primeiro aqui. O Hataque. Hataquei, Fontenelle. Agora o Fontenelle tomou a liderança, hein? Vamos dar uma observada no Fontenelle aqui. Uma coisa que eu achei estranha desse modo. Não estranha, né? É uma mecânica da hora, só que não funciona muito bem aqui. No campeonato. Que é o seguinte. Quando o cara morre, a câmera muda. Pra quem matou ele. Então fica trocando de câmera toda hora, saco? Não sou eu que tô trocando, não. É o próprio jogo que tá fazendo isso. Mas Fontenelle tá na liderança por enquanto, ó. Em segundo lugar vem o Ferry. Acho que a galera começou a marcar o Nuketown, hein? Vocês ficaram com raiva dele. Só vai, Ferry. Ferry segue aí com... Dois pontos. Perdi, mano. Vocês estão... Vocês estão ligeiros demais, velho. Fontenelle já tá com sete, mano. Ô, louco. Chocolate em segundo lugar com cinco. Nossa! Que jumpshot lindo, viado. Lindíssimo. Só vai. Nossa, mano! Mano, Fontenelle tá jogando demais. Tá jogando exagerado. Exagerado. Quickzão dele tá nervoso. Vamos dar uma observada aqui no... Chocolate. Em segundo lugar. Cadê tu, Chocolate? Chocolate tá aqui, nervosão, com a camuflagem reativa. Só vai, mano. Vai que é sua. Ih, tomou um tiro. Vamos ver o Cyber. Cyber tá em terceiro. Ô, louco, hein? Nukman. Nukman tá sendo marcado agora, velho. Galera não quer que ele ganhe, não. Nossa! Que lindo, mano! Duas kills seguidas aqui. Ô, triple kill, viado. Só vai que vem mais um no spawn. Nossa senhora! Jogou demais, Cyber. Jogou demais, jogou demais. Palmas para o Cyber. Só vai, mano. Continuando. Não perde o... Não perde o Streak, não. Que isso, mano. Tá muito massa. Chocolate pegou o terceiro lugar agora. Tá começando a empatar com os caras, hein? Vamos dar uma observada aqui no Chocolate. Como é que ele vai? Só vai, meu mano. Toda vez que eu observo ele, ele morre. Coitado. Não, Chocolate, não. Não faz isso, velho. Meu Deus do céu. Fontenelle e Cyber disputando o primeiro lugar, hein? Galera não quer que o Nukman ganhe essa rodada, mano. Galera marcou o Nukman esquisito. Será que ele vai conseguir fazer um comeback aí de leve? É, Fontenelle tá quase pegando a camuflagem que brilha, mano. Você não enxerga nada com essa camuflagem, velho. Não foi uma boa escolha de camuflagem, cara. Cyber continuou na liderança aí. Disparado por três pontos agora, hein? Cyber jogou demais, mano. Fez uma jogadinha lindíssima. Vamos ver se ele consegue fazer mais... Ó, tô louco, mano. O cara é mito. O cara é mito. Você vê os jump shots do garoto, o bicho é... Nossa senhora, o garoto. Que isso, cara. Só vai, mano. Só vai. Queria ver alguém pegar um clipzão nervoso, um quad feed. Ó, vai! Vai! Nossa, mano, não. Ô, saiu um quad feed. Cyber disparou na liderança. Disparou. Disparou, mano. Embrazou esquisito, velho. Caraca, mano. Não creio. Os caras estão nervosos agora, velho. Meu Deus do céu. Matador. Ó, matador. Tá tomando a liderança ali, velho. Cuidado, Cyber. Falta um pro Cyber. Matador conseguiu o segundo lugar. Do nada. O cara veio embrasado, velho. Chocolate tá em terceiro agora. Será que vai pegar o segundo? Só vamos. Nossa, empatou. Segundo e terceiro lugar. Mano, Cyber jogou demais. Jogou demais. Muito, 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 muito. Vamos ver essa finalzinha aqui do Ferry. Mano, tá massa. Olha só. Olha o embrasamento do garoto. Nossa, fechou com jump ainda. Lindo. Lindo, 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 lindo. Muito bom, velho. Tem umas galerinhas viciadas aqui, hein. Pegaram o Nukman na porrada, hein. Que isso, mano. Não deixaram ele, não. Os caras focaram nele o tempo todo. Ai, ai. Os três últimos, então, foram o Aedrips, o Hataque e o André. Muito obrigado aí pela participação. Vocês foram muito bem. É nóis. Tamo junto. O cara foi meter o mijão ali. Vamos esperar ele. Oh, ficou só os vícios aqui, hein. Ferry, Cyber, Nuk, Fontenelle. Ó, as duas primeiras, quem venceu foi o Nukman. A terceira foi o Cyber. Os favoritos aí. Vocês fiquem espertos com esses caras. Vamos lá, iniciamos aqui. Esse round agora tem menos pessoas. Nukman já começou como, velho? Destruindo. Nukman não quis saber não, velho. Oxi. Tomou uma balinha do Cyber. Cyber tomou a liderança agora. Vocês têm que ficar espertos, hein. Só vai, Cyber. Caramba, agora empatou todo mundo. Todo mundo com três pontos aqui. Gui matador, Fontenelle. Cyber, tá o Cyber e o Nuk empatado, né. Vamos observar aqui um pouco dos outros caras. Vamos ver o Chocolate como é que vai. Eita, mano. O Chocolate toda vez. Toda vez. Eu boto a câmera nele e ele morre, coitado. Não é possível, velho. Vamos ver o Pedrones aqui como é que tá. Só vai, mano. Só vai, Pedrones. Vai que é sua. Eita, mano. Essa câmera minha aqui tá... Tá dando problema pros caras, viu. Não tá dando muito certo, não. Ó, Chocolate. Eita, mano. Nukman e Cyber. Na liderança. Vamos dar uma observada. Vamos dar uma observada no Cyber aqui. Nossa! Aí sim, só vai, mano. Nossa, tomou. Meu Deus, mano. Cadê as jogadas? Galera, faz jogada pra mim. Quero observar as jogadas maneiras. Os caras tão na pressão já, velho. Tá começando a... A pressionar. Chegando no final do campeonato. É assim mesmo. Eita! Chocolate tomou a liderança, velho. Do nada. Do nada. Mano! Chocolate tá destruindo, velho. Do nada o cara chegou e pegou 5 kills, mano. Você tá louco. Só vai, velho. Só vai. Vamos dar uma observada aqui no Chocolate. Mano, vai que é sua. Vai que é sua. Essa é sua, Chocolate. Eu acredito. Eu acredito em você. Vai. Mano, pirei. Que comeback, velho. Comeback sinistro. Olha isso, mano. Nossa, mano. Esse turn-on ia ser... Ia ser o turn-on, velho. Vamos dar uma olhada no Nukeman. Agora que o bicho tá nervoso também. Ó, vocês têm que ficar esperto, hein? Com o Nukeman e com o Cyber. Esses três aqui são os caras mais... Os caras tão... Tão com a mira fiada, velho. Esses deram umas treinadas aí essa semana, hein? Nossa, o Barakill. O Barakill do Chocolate, fodido. Eita, mano. Hitmark de Paladin é triste, viu? Nossa, acabou que ele tomou. Cyber tomou a liderança. Só vai, meu amigo. Vamos ver se alguém consegue pegar um clipezinho aqui nervoso. Eita, mano. Chega uma hora que você começa a errar uns tiros assim, que é triste, cara. Vai batendo um nervosismo. Ó, Cyber continua na liderança. Tá mantendo. Vamos ver quem que vai conseguir dar a virada. Normalmente sempre rola uma virada até o final, saca? Só vai, meu mano. É muito bom isso, cara. Nossa, tô amando esse campeonato. Véi, eu tô achando que o Nuke Man vai dar uma embrasada agora no final. Nuke Man tá... Tá quase. Tá encostando. Ó, o Ferry não tá... Não tá errando muito também, não. O bicho tá nervoso. Mas esses três não saíram da liderança. Só trocou de líder. Cyber chegou no 20 agora. Tá na reta final, hein? Mano, tá cabuloso, véi. Tá cabuloso. Chocolate e Nuke Man empatado. Mano, meu Deus do céu. Vamos dar uma observada no Cyber aqui. 21 já, véi. 4 kills. 4 kills, hein? Os caras estão tudo concentrados aqui, né? Ninguém fala nada. Ô, louco! Nossa, que jump lindo, mano. Nossa, que jump lindo. Faltou só acertar o terceiro ali da Triple. Aí fechava, maneiro. Ó, o Nuke Man tá tentando virar, hein? O Nuke Man tá duas kills abaixo. Agora só uma kills. Sider! Nuke Man tomou a liderança nos 22, mano. Nossa, tomou um tirão na testa. Meu Deus do céu. Tá empatado. Galera, tá todo mundo empatado. 22, 2, 21. Meu Deus do céu, mano. O negócio tá absurdo agora. Essa rodada final... Essa não é a final na real, né? A semifinal. Mas essa semifinal, meu Deus. Só tá os vícios, véi. Meu Deus do céu. Cyber... Mano, Cyber perdeu a liderança agora. Nuke Man. Nossa, Nuke Man vai ganhar. Meu Deus. Vai, Cyber, mais um. Não! Cyber! Meu Deus do céu. Cyber perdeu a chance de virar o jogo. Nuke Man agora vai chegar como? Sentando o bet. Falta uma kill. Vai, Nuke Man. Saúde, mano. Vai, Nuke Man. Bora. Cadê, Nuke Man? Mano. Nuke Man, você tá bobeando. Nuke Man! Meu Deus do céu. Nuke Man, Pedrones chegou do nada, velho. Pedrones não tava nem no top 3. Mano, Pedrones virou o jogo! Como assim, véi? Que viagem é essa? Pedrones... Mano, embrasou. Pedrones embrasou. Embrasou demais. Mano... Tinha três líderes a partida inteira. Pedrones, do nada, passou todo mundo. Foi embora, véi. Cara, ou... Essa foi muito disputada. Essa foi muito, muito, muito disputada. Meu Deus do céu. Essa foi muito t districts anwendou. O corpo foi muito títido por Conditino. Isso tudo pode ser simples?